Olá querida comunidade de Sapirã, eu estou aqui em frente ao nosso hospital, uma casa de saúde muito importante para a nossa cidade, nossa população e para a nossa região. E eu quero falar com você, eu quando fui prefeito de 2006, 2012, encontrei muita gente em fila de espera para fazer cirurgias eletivas e outros exames. Eu fiz um convênio, repassei recurso para o hospital, adquiri serviços e zerei a fila de espera de cirurgias eletivas e agilizei os exames, seja laboratoriais, seja de raio-x. Hoje eu passo e andando pela nossa cidade, encontro muitas pessoas necessitando de cirurgias eletivas, passando dor, sacrifício, sofrimento, angustiado com a demora dos exames. E eu quero assumir um compromisso com você, eu quero ser prefeito desta cidade novamente para poder ampliar o convênio com o hospital, adquirir mais serviços do hospital e fazer com que a gente possa enfrentar e zerar novamente a fila de espera de cirurgias eletivas e agilizar os exames de raio-x, de laboratórios, para que você, quando precisar de um atendimento, possa encontrar na rede pública ou na rede conveniada. É para isso que eu quero ser o teu prefeito e é por isso que eu peço o teu apoio e o teu voto. Nessas eleições, vote 13, Spolaor Prefeito. Obrigado. 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 Obrigado.